O Paulo Cicliancunes, prefeito da cidade, com recursos federais provenientes de uma reforma do aeroporto, conseguiu trazer para aquele setor algumas obras, entre elas a praça pública e o aeroporto do Paulo Cicliancunes, nas ruas que compreendem a volta da praça, o asfalto, e também as casas populares que desabrigaram pessoas que viviam à margem do aeroporto de Araguaíno, pessoas que moravam na beira da pista de avião, e essas pessoas mudaram para ali, na região de João Cardoso, Bar, Rio de Janeiro de São Paulo, João Cardoso. Ocorre que um novo campo precisou ser feito, porque o esporte não vai me fazer, mas ele é bastante acentuado. Vou tirar essa massa aqui e falar melhor. E aí, senhores vereadores, uma área foi adquirida da dona Loura, e essa área, graças a Deus, é uma área que atende em tamanhos e proporções. Só que o campo do bairro de Fátima hoje se encontra precisando de melhorias, uma parte do terreno serve para o campo society ou para outras áreas de diversas esportivas, e o fundo do campo, já na beira do Córrego, tem uma área gigante no município, e eu por diversas vezes já levei o prefeito lá, levei secretários lá, fiz de tudo para que pudéssemos dar o melhor uso para aquela área que está subutilizada. Então eu peço aprovação dos pares, para que aqui, nesse plenário, nós mais uma vez, não é a primeira vez que eu me vi, essa aqui já vai aí para dez ou mais vezes que eu solicito a mesma coisa, mas insistentemente vou fazer para que a prefeitura possa dar destinações às suas áreas públicas. A prefeitura tem áreas públicas, o município de Alagoena tem áreas, no entanto, elas são subutilizadas, e não podemos permitir que isso aconteça. O poder público é o primeiro a cobrar do cidadão para limpar o seu lote, para poder dar a devida função social ao imóvel, que é como a Constituição Federal determina, no entanto, no entanto, o poder público é o primeiro a desobedecer as leis de crime. Então eu estou aqui mais uma vez solicitando e pedindo que coloque no orçamento ano que vem esse centro comunitário do bairro de Fábio, que vai atender toda uma região e precisa e que merece.